Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos reciclar essas garrafas aqui, garrafa de suco, tá bom? Para fazer vasinhos decorativos de cimento. Então, o que é que vamos fazer agora? Cortar ele no tamanho que a gente queira, né? Para fazer o nosso vaso. Não vou cortar muito grande, certo? Vou pegar aqui, ó. Então, pronto, ele ficou com oito dedos, tá bom? Aí eu vou cortar essa outra garrafa também. Ó pessoal, desculpa que a lupa rasgou. Então eu levei até o fogo, bolei aqui, ó, para ficar melhor para a gente quando for modelar. E aqui também temos esse mingauzinho aqui de cimento, água e cola e tiras de tecido, tá bom? Então, vamos... É... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó pessoal, já secou as três peças. Então, vamos usar essa mesma massa de modelar de um adecimento para uma de areia. Tem aqui pelo canal, tá bom? Mas se vocês não quiserem essa, podem usar qualquer uma outra. Aí aqui só, umedecer a peça, para a gente começar a modelar. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.